Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Aqui quem fala é Isaís, do canal aí, desenhista de retrato em São Paulo. Eu estou aqui com uma imagem aqui no computador. Não sei quem é aqui o autor, acho que é uma foto editada. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Eu já falei várias vezes, já peguei nessa tecla aí várias vezes, mas eu percebo que tem muita gente que tem dificuldade para fazer ainda, que é o famoso degradê. O que é degradê? Degradê é quando você pega aqui um tom escuro, igual você está vendo aqui, e ele cai para o mais claro até chegar no último, que é o tom escuro para o claro, formando essa escala. Tem muita gente que está fazendo isso aí, não está conseguindo fazer essa escala e está apenas caindo de uma vez do tom escuro para o claro. Eu fiz até um vídeo mostrando aí como você fazer esse exercício, mas mesmo assim as pessoas acham que, não sei, não assistiram o vídeo ou não entenderam. Eu vou deixar o vídeo aqui, se você não viu ainda o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards. Os cards você pode estar clicando no cantinho aí de cima do vídeo. Tem uma bolinha branca, você clica nela, vai ter vários vídeos lá. Eu sempre estou deixando o vídeo lá agora, principalmente para as pessoas que estão chegando agora. Tem vídeos antigos e bacana. A vídeo aula de hoje, eu quero te ensinar de uma forma super, super fácil, que não vai precisar de você fazer aquele exercício que eu mostro lá, naquele vídeo. Isso que eu quero tentar mostrar para você nessa vídeo aula de hoje. É claro que eu não vou dar um exemplo de um rosto. Eu vou pegar um exemplo simples, mas que, por esse exemplo, dá para você fazer a mesma técnica, dá para você usar também em um retrato, em um rosto de uma pessoa. Beleza? E depois eu faço um vídeo com a mesma técnica, usando em um rosto. Mas hoje eu vou te mostrar um exemplo mais simples. Ok? Então, deixa logo o seu like, curte o vídeo, curte certo. Tem gente que está curtindo errado, tem gente que está curtindo assim, com a mão para baixo. Tem a mão para cima assim, ó. Tá bom? Então, curte aí, para poder ajudar o nosso canal. O nosso canal está crescendo e a gente quer ajudar mais pessoas aí, de tudo de uma forma gratuita e simplificada. Beleza? Então, é isso aí. Vamos para a nossa vídeo aula. Começando aí o nosso vídeo. Lá no nosso vídeo que eu dei aí como exemplo para você, eu ensino você... Porque aqui no celular está um tom meio azulado, por causa da lente. E o reflexo da luz que está vindo aqui de fora, está dando um tom azul. Mas aqui é o cinza claro, em volta do branco. E aqui em cima, aqui a volta está bem escura. Que é o tom mais escuro aí do 6B. Mas, porque é ao vivo aqui. Eu vou deixar o link dessa imagem para você fazer aí o seu treinamento. Lá eu mostro esse exercício, onde você começa escuro aqui, né? E vai clareando, né? Eu mostro lá essa... Para você fazer. Para você fazer esse exercício aí, né? E depois você vai esfumar com papel higiênico. Ou com um pincel. Enfim, eu mostro esse exercício lá. Porque se usa muito essa técnica aqui em rosto. Tem sombreamento de rosto aí. Principalmente realista. Se usa muito essas caídas aí. Tanto que se sente com um lápis ou com dois lápis. Você percebe que tem uma caída do escuro, claro. Mas tem gente que não está sabendo fazer isso aqui. Está deixando uma marca, uma liga. Está nascendo aí uma marca no meio. E não está ficando legal. Então, eu resolvi fazer aqui essa videoaula. Não precisa você usar essa técnica que eu usei aqui agora. Eu vou facilitar. Não vai precisar você começar escuro e clarear. Até que eu vou te ensinar aqui. Automaticamente você já vai estar fazendo isso aí. Vou fazer uma bola. Vou simular uma bola igual essa aqui. Eu vou pegar aqui essa... Você pode pegar aí uma... Na sua casa aí um copo. Não sei. Qualquer coisa aí. Coloca aí. Emborcado aí. Aí é o seguinte. A gente vai trabalhar nesse sombreamento que você está vendo aqui. Não deu tempo para eu imprimir a foto. Não deu tempo para eu ir na rua. Está uma chuva danada. Falei fora. Se você ver o barulho aí, não estranhe a chuva que está caindo. Mas a gente vai fazer aqui. Eu estou aqui com o 6B e o número 2. Ou melhor, o H. Estou com o H da Faber. O papel que eu estou usando é o papel da marca Espiral. Gramatura 180. Eu estou com o lado mais liso. Tem um lado mais áspero. Tem um lado mais liso. Estou no lado mais liso. Tá bom? A gente pergunta e eu gosto de estar falando material. Esse é o melhor papel? Não. Tem vários papéis. É bacana. Mas esse é o que eu conheço. O Espiral e o Canson. Você pode comprar também o 200 gramas do Canson. Se você encontrar aí. Então, os dois lápis. H e o 6B. Se você não tiver o 6B, pode ser o 4B. O que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui no escuro. A gente vai começar aqui no escuro. Olha, presta bem atenção. Vai começar bem escuro. Eu vou acelerar essa parte porque não precisa fazer lento. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu estou apenas pintando, tá? Eu não estou começando claro e escurecendo. Não. Eu estou apenas pintando ele. Estou apenas pintando. Eu estou apertando aqui. Você está vendo que é bem preto aqui. Eu estou apertando. Mais. E aqui, para cá, eu continuo na mesma força que eu vinha. Mesma força que eu já vinha fazendo antes. Beleza. É, Zé. Você fez aí. Você não fez o degradê. Não fiz a queda. Eu pintei. Eu apertei mais aqui porque aqui é muito escuro na beirada, né? Muito escuro. Eu apertei mais. Mas, enfim. Aqui para cá, eu fiquei normal. Onde eu já vinha. Mas você viu que ficou a marca. Eu não fiz aquele degradê caindo. De tonalidade. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o lápis H. Tá? Vou pegar o lápis H. E vou continuar a pintura. Continuar a pintura. Você está percebendo? Aqui, qualquer pessoa vai conseguir fazer um degradê. Tá? Degradê. Esse aqui eu dou o nome. Degradê super simples. Beleza. Ficou aí. Mas não ficou degradeza. Esse aí agora. Ficou a marca. Vai aqui onde entra a nossa estratégia. Aí você agora, você pega aí o papel higiênico. Dobra ele assim. Tá? O que você vai fazer? Você vai começar aqui na emenda. Na emenda aqui, você começa a tentar tirar essa linha. Essa divisa que tem aí. Você vai começar a tentar tirar ela. Mas para tirar, o que você tem que fazer? Você tem que pintar no sentido. Né? Ela é assim, você pinta assim. E pingou a água aqui, ó. Não sei se foi da minha. Eu conversando ou eu acho que vou lá fora. Não sei. Mas quando você estiver desenhando, não faça isso. Não conversa. Você vai machar o seu desenho. Ok. Você tirou. Você já conseguiu tirar mais ou menos aí o risco. Insiste mais. Para você tirar. Se borrar aqui fora, não tem problema. Depois você apaga. Se o papel não está conseguindo tirar, você vem e pega um limpo. Pega outro papel limpo. E tenta tirar a emenda. Aí eu parei mais. Eu parei aqui assim, né? Aí eu conforme eu parei de riscar até aqui. Mas eu quero que essa tonalidade caia mais. Então eu continuo. Né? Papel limpo. Um papel mais limpo, né? Eu continuo aqui até de onde eu parei aqui com o H. Se eu fico daqui para cá eu usei o H. Eu continuo aqui, ó. Com o papel limpo. Eu vou... É... Suavizando aqui. Tá? O que é que você faz? Se você percebe que ainda continuou. É... Você vem de novo com o mesmo lápis 6B. Né? Não precisa fazer degradê. Você já vem só... Riscando. Só pintando normal. Ficou de novo a lista. Normal. Aí você vem de novo novamente com o H. E... Próximo a risca. Você pinta com o H normal. Você para aqui. Porque... Para cá para o meio você vai querer que ela fique bem clarinha. Então você vai ter que parar aí. Agora você pode pegar um pincel. Né? E pode passar aqui, ó. Porque você quer... Você não quer que esse... Que essa parte aqui... É... Clareia. Então você passa aí o... O pincelzinho aí. Né? Vem na emenda. Pode passar na emenda. Você vê que o pincel ele não tira. Ele deixa a marca ainda. Ele deixa a marca. Por isso que você precisa passar... Papel higiênico agora. Né? Limpo. Passa de novo na emenda no sentido... Né? No contrário. Para assumir a risca. Né? Se não der de um jeito você tenta de outro. O importante é você tirar. Já está feito aí o DHD. Sem precisar de fazer... Aquele exercício de você escurecendo e clareando. Tá? Usando apenas duas gramaturas. Já assim... Já deu aí para perceber a queda da tonalidade. Então é isso. Você continua... Tá? É... Vê as partes que é bem 6B. Que é bem preta. Você continua o mesmo processo. Volta onde está o final. Você pode escurecer bastante. Que a intenção é essa. Que é escurecer bem. Tudo bem. Você pode apertar aqui. E aí... Essa técnica também dá para você usar. Fazer usando... Desenhando um rosto. Um retrato. Beleza. Ficou a marca. Agora você vem com o lápis H. E dá a continuidade. Normal. Tá? Você está pintando com ele normal. E agora você pega outra vez. Pega de novo o papel higiênico. E faz o mesmo processo na emenda. Né? Das cores. Pode ser nessa também aqui. Ó. Que ficou a marca. Você tira. Você tira a marca. E aí... Agora eu pego o lado mais limpo. Pego o lado mais limpo. E sobe aqui para cima. Porque é próximo ao branco. Então a gente não pode sujar muito aqui. O que é que a gente quer que fique branco. Percebe que está formando um degradê. Mesmo eu sem fazer escalas. Forçando. Folgando. De uma forma super simples. Você pode fazer o mesmo processo de novo. Com o 6B. E aí... Enfim. Agora você vem com... Com o pincel. Né? Na emenda aqui, ó. A gente não quer tirar muito. Esse grafite. Então você vem aqui, ó. Pode pegar... O papel higiênico de novo. Na emenda, ó. E aí... Então aí, para você que está iniciando aí. No sombreamento. Como fazer sombreamento realista. Espero que esse vídeo te ajude, tá? Esse vídeo aí... Facilite alguma coisa aí. No seu aprendizagem. No seu aprendizagem. Esse planetão aí. Faça de conta que aqui é o planeta... Que esse aí é o planeta Júpiter. Aí você apaga aqui. Eu fiz aqui um... Apaguei aqui, ó. Você pega a borracha aqui. Bem de leve, ó. Ficou essa marquinha da borracha. Você pega ela de leve, ó. Faça um círculo. Um algodão. Você pega o algodão, ó. Dobra ele assim. Bem limpinho. Aí você vem em volta... Em volta do branco. Em volta do branco. Você faz esse... Esse círculo aí, ó. De leve. Bem de leve, bem de leve. Tá? E continua aqui também. Bem de leve. Ó. Sujou. Você troca por outro. Ou vira o outro lado assim, ó. De qualquer forma, se esse vídeo tem te ajudado... Curte, compartilhe, tá? Se inscreva no nosso canal. Compartilhe nos grupos aí dos amigos. Grupos do WhatsApp. E também no Facebook, tá? Pra ajudar mais amigos aí. Beleza? Então valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.